Diante da atual situação O pavio já está aceso, pronto para a explosão Esse não dá mole, não dá tiro no escuro Porque o que eles mais querem é que esteja em cima do muro Brasil, colônia, regime de escravidão Não só do corpo, mas também da mente Agindo como um sistema, nos deixando dependentes Vem e ouça os passos, meu irmão Deixa o coração falar Indicar a direção Vem e ouça os passos, meu irmão Deixa o coração falar Indicar a direção Vem e ouça os passos, meu irmão De uma nova era Os ventos anunciam uma grande transição Evolução pela palavra Mente e seu corpo Abre coração Comece a pensar Tente entender Cultura Cultura globalizado Cultura globalizado Monopólio do poder Cultura globalizado Monopólio do poder Vem e ouça os passos, meu irmão Deixa o coração Deixa o coração Vem e ouça os passos, meu irmão Deixa o coração falar Indicar a direção Oi Me ouça os passos, meu irmão Posso os passos, meu irmão Posso os passos, meu irmão Legenda por Sônia Ruberti